Laura sai do trabalho quase 10 horas da noite. Com medo, ela escolhe um ponto de ônibus mais movimentado para poder pegar o transporte para casa. Porque aqui tem a faculdade, aí eu prefiro pegar aqui, que é mais movimentado. Você até anda mais um pouquinho só para... Sim, ando mais um pouco para pegar o ônibus aqui. Quer dizer, a gente tem que se precaver, tem que fugir de todo meio. E se não passa uma viatura, não passa nada. Roberto, que é segurança, se sente refém da violência. Ele foi assaltado há cerca de um ano e desde então anda com medo. Tem muito assalto nos pontos de ônibus, nas ruas, né? A gente hoje anda muito inseguro, qualquer bairro. Quem sai tarde do trabalho, da escola e da faculdade e depende de transporte público para voltar para casa enfrenta outra dificuldade além da violência. Os ônibus demoram a passar. O horário do ônibus não tem nenhuma logística porque o horário tinha que passar pelo menos 10 minutos depois das 10 para a gente poder pegar. Geralmente eles passam 15 minutos antes da saída. Então a gente às vezes sai daqui quase 11 horas da noite porque a gente perde o ônibus. Quem anda pelas ruas escuras da cidade cobra policiamento. Falta policiamento, muito raro. Você anda bastante aqui? Sim, eu trabalho aqui no shopping, na verdade. Mas aqui realmente é muito raro passar, principalmente à noite. A gente corre risco todos os dias, é bem complicado esse horário.